Fala aí meu amigo comprador de Pepcoin, como vai você nessa manhã maravilhosa de quarta-feira dia 10 todo mundo esperando a aprovação da ETF, Bitcoin caiu para os 44.800, 44.900 dólares no momento desse vídeo Pepcoin acompanhando toda essa história, tá aí no 119, 118 lá na Binance ela está no ranking 121, 500 milhões de market cap, são 143 milhões de volume nas últimas 24 horas preço até a auto histórica 260% para alcançar a auto histórica, tá? nesses 200 dias ela cai 28%, nos últimos 30 dias ela cai 18%, nos últimos 14 dias ela cai 12%, 7 dias 12% hoje sobe 2.82, na última hora caiu 3.49 e ainda pode cair um pouco mais, tá? difícil aí a história da Pepcoin, tá pessoal? até porque eu espero ainda bater um determinado range para poder dar mais segurança e uma melhor compra para os investidores eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda vamos para mais um dia de batalhas aqui na Binance, tá? aqui pessoal, eu tenho uma formação eu vou pintar não, eu vou trazer aqui o desenho que eu tenho vamos fazer o desenho a formação de um ombro, cabeça, ombro, tá? então aqui a gente tem a formação de um ombro, cabeça, ombro e aí você vê a Pepcoin podendo trabalhar esse âmbito aqui, tá? então tá, vai ficar meio torto mesmo mas eu espero que ela venha testar aqui nessa região e aí sim ela exploda na alta o que eu estou esperando? ela formar exatamente isso aqui, tá? então aqui seria o ombro direito perto da região do 85 e ela teria essa formação de oco invertido aí no gráfico semanal e aí sim a gente explodiria na alta, tá? com a alta do Bitcoin também é o que ela está formando se ela perder o ombro de esquerdo aqui que é essa região de suporte do 82 aí já desconfigura ela pode vir buscar aqui os fundos da cabeça isso desconfigura esse oco e se ela perder ela pode cair mais forte ainda então vocês vão ficar de olho aí nessa formação para os próximos dias, tá? uma formação por sinal muito, mas muito, mas muito bonita a gente tem aqui a Perpcoin no gráfico semanal trabalhando dessa forma tem um setup que me incomoda que é o fecho fora, fecho dentro da banda de Bollinger do semanal que se perder esses fundos perde a média de 20 normalmente testa a banda de Bollinger inferior vocês tem que ficar de olho também não tem muito o que fazer e quando cai para o gráfico diário a gente tem um dia mais de queda ontem a gente teve um 2G de volatilidade hoje a gente teve um teste da média de 20 e da média de 50 rejeição total, tá? dessa região rejeitou total entrou força vendedora e o Keno está empurrando aí para baixo para a média de 201 martelo se perder a média de 200 corram para as montanhas que aí a gente vai fazer o que? a velha matrix vendedora 90 moco nesse momento vai virando para o negativo todas as médias móveis estão começando a cruzar para baixo média de 20 cruzando de 50 para baixo a de 8 vai vir para cruzar a de 200 e a de 100 períodos vai ficar uma loucura para o investidor de Pepcom porque se perder aqui meus amigos vai ficar feia a coisa enquanto você olha para o MACD estocástico RSI tudo sobrevendido e o Vortex na posição vendedora volume mais vendedor no dia de hoje você já pode se preparar porque o mercado vai ficar vendedor caso o Bitcoin não se recupere no momento desse vídeo o Bitcoin está perdendo uns 44.800 dólares estou vendo aqui ali em cima no movimento da gate enquanto eu gravo para vocês então a tendência é que a Pepcom acompanhe um pouco mais forte o Bitcoin então muito cuidado para não tomar assustos no mercado e ver grandes quedas da Pepcom e dizer que você não foi avisado eu sou o Romário Criptomoedas se você gostou desse conteúdo aproveita deixa o like e torna-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda aquele abraço para vocês até a próxima e fui